O planejamento dos cardápios do restaurante universitário é, sem dúvida, o aspecto mais complexo e importante no que diz respeito à gestão, à parte administrativa de um restaurante. É levado em consideração os aspectos nutricionais, como, por exemplo, analisando-se o gênero, a idade, o sexo. Outro aspecto que é levado em consideração na hora de se montar o cardápio é a questão da variedade e da harmonia dos mesmos. A verificação da cor, da textura, dos sabores.